Tudo bem, pessoal? Meu carinho, minha reverência, minha reverência. Muito obrigado, Campinas, pelo tratamento. Já tô de jaqueta aqui, de moletom. 32 graus em Campinas, aqui frio em Porto Alegre, faz parte. Pessoal, um pedido do Farido. Se inscreve no YouTube, se inscreve no YouTube. Se inscreve lá, dá o like pro Faridão. Não custa nada, dá o like pro Faridão. É um pedido que o Faridão faz pra minhas amigas e meus amigos. E quero mais mulheres, mais meninas se inscrevendo no canal do Farido. O YouTube mandou um levantamento, tem mais homens. Por que não? Vamos emparelhar, meninas. Vamos emparelhar, moças. Vamos emparelhar, mulheres. Vamos emparelhar, senhoras, queridas. Meu beijo pra vocês. Gimo, qualidade comprovada. Gimo, qualidade comprovada. Etilux, seis mil produtos. Três chãozuns. Dois em São Paulo. Um em Porto Alegre. KTO.com. Brinca, se diverte. KTO.com. KTO.com. Alô, Cássio. Obrigado, Cássio. Tamo junto. Pronto. Pessoal, título desse vídeo. Grêmio já tem que projetar 2023. Grêmio já tem que projetar 2023. Grêmio já tem que projetar 2023. Farido enlouqueceu, tomou gimo. Não. Farido não enlouqueceu. Não tomou gimo, usa gimo, mas não tomou gimo. O Farido é consciente. O Farido tem que pensar o que alguns inúteis, 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 inúteis no Grêmio não pensam. Porque os caras estão muito preocupados com eleição do Conselho, eleição pra presidente, eleição pro raio que o parto, eleição pra... Bom, não interessa. Só que o Grêmio, primeiro, tem que subir. Faltam 16 jogos. O Grêmio vai subir. Ah, quarto, terceiro, segundo, primeiro, jogando esse futebol meia boca que o Grêmio joga. Mas vai subir. Com a graça de Deus, o Grêmio vai subir. Com a graça de Deus, o Grêmio vai subir. Mas o Grêmio tem que projetar 2023. Porque o Cruzeiro vai subir e já está projetando. O Vasco vai subir e já está projetando. Provavelmente o Bahia vai subir e já está projetando. E o Grêmio, tão logo termina essas malditas eleições pro Conselho e pra presidência, no outro dia tem que projetar 2023, seja quem for o presidente. E eu acho que vai ser o Alberto Guerra. É minha opinião. Acho que vai ser o Alberto Guerra. Acho que vai ser o Alberto Guerra. Tem que projetar. O Grêmio tem que ter um novo técnico em 2023, mudar 95% do elenco, mudar parte da comissão técnica, mudar o departamento de futebol, a direção de futebol, o executivo de futebol. O Grêmio tem que projetar, contratar jogadores de Série A. O Grêmio tem que voltar a ser grande. O Grêmio, em 2024, tem obrigação de estar na Libertadores da América. Tem obrigação de estar na Libertadores da América em 2024, porque é o lugar do Grêmio. Não é jogando essa infeliz murrinha Série B. Murrinha Série B. Então, projetem 2023, gênios, só que não. Gênios, só que não. Gênios, só que não. O Grêmio é muito grande. É infinitamente maior que vocês e que todos nós. E a torcida do Grêmio é fantástica. Não existe igual. Reverência, reverência, reverência. Projetem 2023. Comecem a projetar 2023, porque o campeonato termina 5 de novembro. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Deus no comando sempre. E não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia.